Você tem dificuldades de usar os aplicativos de seu celular? Não sabe usar o computador porque não sabe por onde começar? Está cansado de pedir alguém para fazer um currículo e enviar pela internet? Estão abertas as inscrições para o curso Era Digital do Absoluto Zero. Aqui você aprenderá tudo sobre como utilizar ao máximo seu celular, notebook ou tablet. Aprenda uma nova profissão ou comece a gerar uma renda extra. Aulas 100% online sem sair de casa. Vagas limitadas. Maiores informações pelo grupo do WhatsApp, 2196992207. Vilela Duarte, mentor e consultor empresarial. Inscreva-se já!